Uma festa é uma ocasião que permite às pessoas, pelo facto de se encontrarem, permitem uma oportunidade para se divertirem. E podem se divertir de várias maneiras. Podem se divertir dançando, podem se divertir fazendo jogos, podem se divertir criando conversas para trocas de opiniões. Enfim, o que é importante é que encontrem sempre motivos diferentes para arreglar a festa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O NÃO HÁ O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Agora, para existir uma festa, basta existir, basta estar em duas, três pessoas e até às vezes eu própria faço uma festa, eu sozinha e comigo própria faço uma festa, por ter ouvido uma notícia boa, para mim é uma festa, portanto eu acho que em termos materiais não precisamos materializar para ter uma festa, a festa são sentimentos, não precisamos. Música 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 Música